Tafolinos, anga! Um por todos e todos pelo carnaval! Pra guardar o carnaval Juro fidelidade ao rei Por isso ser verdade E ser da nossa vontade A minha espada levantei Trouxemos a mosqueteira Mulher de armas e de lei E levemos a nossa glória No seio da nossa história E gritemos viva o rei Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões Para guardar o carnaval Para guardar o carnaval Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões A acabar com as confusões Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões Os mosqueteiros serão sempre bons guerreiros Alegres e verdadeiros Gentosos e brincalhores Panto mineiros no carnaval são justiceiros Eles são sempre os primeiros A acabar com as confusões Um por todos e todos pelo carnaval